E olha gente, já mostramos aqui várias e várias vezes o problema que a população de Birigui enfrenta constantemente, que é a falta de água. É um problemão daqueles e tão preocupante que o poder público está querendo privatizar a gestão do serviço de água e esgoto. O projeto da prefeitura já está na mão dos vereadores. Andreina mora apenas alguns meses no bairro Portal da Pérola 2, em Birigui. Mas já tem muita história para contar. É que por aqui a água sempre está em falta e a situação toda vez deixa a esteticista na mão. A primeira vez, que foi bem recente, quando a gente mudou aqui, já ficou uns cinco dias sem água, foi um transtorno muito grande, porque a gente não estava acostumado com esse tipo de problema. E dessa última vez, também do último feriado, teve um transtorno muito grande. A gente tinha evento para fazer, tinha compromissos e acabou que a gente teve que dar uma atrasada ainda. O problema é antigo e afeta praticamente a cidade inteira. A maioria das vezes é final de semana. Aí piora tudo, porque final de semana muita gente quer sair, não tem como tomar banho, tem que ficar procurando um lugar que tem água. Quando precisa do imposto, nós pagamos os impostos, não pagamos. Então, quando acontece essas coisas, tem que tomar atitude antes, nunca esperar para depois. Nós ficamos sem água dias e dias e sem resposta. E no fim do mês vem o talão para nós pagar, mas a água sempre falta. Para tentar acabar de vez com esse transtorno que afeta milhares de moradores há anos, a Prefeitura enviou à Câmara de Vereadores um projeto que prevê a concessão plena do serviço de água e esgoto da cidade. Mas para a mudança ser colocada em prática, é preciso aprovação de 12 parlamentares. A privatização, você entrega água e saneamento básico de vez, não retorna para o município. Agora, a concessão plena, aquilo que nós estamos propondo, em virtude de um estudo que já foi realizado, ela vai durar apenas 35 anos. Depois de 35 anos, a volta para o município de Birigui. Segundo o prefeito, a rede de encanamentos do município é antiga, por isso são necessárias melhorias. E para isso, seria necessário um investimento de 150 milhões de reais. Nós temos que perfurar um poço, que é no portal da Pérola 2. Nós temos que interligar toda a cidade, todos os poços, para que quando uma bomba de um poço queime, ele possa suprir toda a rede, como se fosse um anel hídrico, que todos os poços vão jogando água nesse anel e esse anel vai distribuindo para toda a cidade. Nós temos que ampliar a nossa lagoa de tratamento, porque a nossa lagoa de tratamento começou a ser feita em 98, e em 98 a realidade da cidade era uma, hoje a realidade da cidade é outra. E se esse poço, aquapérola, se nós não reformarmos ele, nós vamos perder ele por completo e vai atingir uma região de mais de 25 mil pessoas. Então nós estamos falando no mínimo aí de 60 mil pessoas que ficarão sem abastecimento. A mudança já foi protocolada pelo Executivo e ainda deve ser analisada pelos vereadores no começo de dezembro. Mas nas ruas o assunto já ganhou repercussão e anda dividindo opiniões. Eu acho que é uma boa, que vai melhorar sim. Porque às vezes quando acaba, o problema que dá na bomba demora a voltar. Teria que considerar os custos, quanto que as pessoas pagam pelo serviço de água e esgoto aqui em Birigui, sendo administrado pela Prefeitura e quanto pagaria se for administrado por uma empresa privada. Sobre isso daí eu fiquei em dúvida. Se é melhor ou não é, tem que esperar para ver. Tem que esperar. Até mesmo por conta dessa dúvida que vai ser realizada aí na Câmara de Birigui no próximo dia 25, uma audiência pública para que o assunto seja realmente discutido entre as autoridades especialistas e também a população.